Oi pessoal, é o Xavier, da Xavier Máquinas. Agora hoje nós vamos falar da macera semi-rápida basculante. Por que semi-rápida basculante? Por que tem vários tipos de macera? Porque essa aqui, ela já sova a massa. Ela sova a massa. Essa aqui, ela é especial para massa de pizza, orelha de gato, que eles falam, né? Massa mais dura, massa de docinho ou bolacha, que tem regiões que eles falam docinho. Tem regiões que eles falam bolacha. Na minha região eles falam bolacha. Nessa região que eu moro, eles falam docinho. Mas é para massa mais dura. Massa de pizza, de pastel e docinho, orelha de gato. Essa é uma massa mais concentrada, entendeu? Que também serve para cuca alemã, essa macera aqui, tá? É uma macera que ela já vai fazer uma massa mais... Que seja quase esfarelada, na verdade. Ela vai fazer, tá? Que seja bem dura, ela fica fazendo essa macera aqui. Essa eu recomendo, tá? A gente trabalha com a Braese, a Gastromac, trabalhando com a Gepaniz, que é Braese, mas a gente trabalha com a Gepaniz, também com a Venâncio. A gente tem todas essas marcas de trabalho. Ó, eu vou ensinar aqui para vocês como é que ela funciona. Ó, eu estou fazendo um vídeo dessa aqui, porque essa aqui tem a grada, dá para ver melhor. Essa aqui não tem a grada, essa aqui tem a tampa, ó. Mas olha lá, ó, como é que funciona. Ela funciona esses bracinhos aqui, ó. Ela já assova a máquina. Você não precisa ter um cilindro muito forte, porque a maioria da massa sai assovada, ó. Tá vendo? Ó, desligou, ligou, tá? Não tem segredo para usar essa máquina. Tu colocou aqui os teus ingredientes e deixa ela sovar. É uma massa mais dura, tá? Não é? E tem mais uma. Tem alguém que vem dizer, eu quero comprar uma batedeira para fazer pão. Isso aqui é macera, não é batedeira, tá bom, pessoal? Quem quiser acessar nosso link ali, deixa um joinha ali para Xavier Máquinas. Aqui é o Xavier da Xavier Máquinas. É xaviercommerciodemáquinas.com.br Nosso telefone e WhatsApp é 4733783989. Fica na paz do Senhor Jesus.